Olá pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério na Feira Livre. Ana Maria, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Tu mora em que localidade? Coqueiro. Coqueiro de baixo, Coqueiro de cima, Coqueiro de onde? Coqueiro, município de Miragavo. Miragavo. Sim. E você pega a Feira e já combina? Ou talvez só fazer as contras? Não, eu não sei. Pega a Feira e já combina. E você achou um cartão, não é? Foi. E esse cartão, de quem é mesmo? Quem é a pessoa? Leide. Leide. Leide de Jesus Pereira. Leide de Jesus Pereira. Tu achou aonde? Eu achei aqui de frente a cesta do povo, que é esse. Mesma vez, esqueci agora. Aham. Estava no chão? Estava. E você quer entregar a proprietária, não é isso? E tu vai levar o cartão e tu vai deixar o teu telefone? Então tu faz. Eu deixei o cartão como não deixei o telefone. Não, tu leva. E o pessoal que está acompanhando, a dona mesmo, tem que apresentar. O documento, a identidade. E ela liga pra você e você traz, né? Sim. Ok, então. Tá aí, pessoal. Você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, aqui na Feira Livre. Diz o telefone. O telefone é 99-09-24-22. Ok, então. Valeu, tudo de bom pra você, viu? Obrigada. Tá aí, pessoal. Repórter Fala Sério. Você que está conectado, acompanhando. Nesta tarde de sábado quente, temperatura chega a pelo menos 33 a 34 graus. A gente dando um giro aqui na Feira Livre. Vem com a gente. Repórter Fala Sério. Aqui, ó. Pula de cá, pula de cá, pula de cá. Segue. Vamos lá. Vamos ver quem... Você que está aí conectado. Que está com a gente. Pode compartilhar, pode se inscrever lá no canal, pessoal. Manda pra 10 pessoas. Um parente seu que mora em outro estado, pode mandar, tá? Enquanto isso, vamos tomar um cafezinho aqui. Ainda tem tempero verde aqui, não tem? Deixa eu mostrar aqui. Acabou tudo já? Olha lá, deixa eu mostrar aqui. Tudo bem, e você? Pode falar um pouquinho contigo? Pode falar? Eu não falo. Olha, então está aqui. E aí, bacana, tudo bem? Como é que está você, velho? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é teu nome, macho bem? Edson. Poxa, é tua? Estamos aqui na Feira Livre de Jacobina, né? Bahia. E aí, tu compra frutos e verduras aqui? É, é direita aqui na mão dela aqui. É natural aí, né? É, com certeza. Tudo natural. Tudo natural. Valeu, então. Tudo de bom pra você. Com certeza. Tchau. Obrigado.